Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 taxação da mesma e é por aí agora que eu tenho falado com ele a gente não quer apresentar um pacotão para o Congresso do que depender do Parlamento mas aparecendo uma vez sendo negociada qualquer proposta como essa do ICMS, que falta conversar com a economia a economia entendendo que é positivo, a gente apresenta é coisa simples, pode ver, vamos arredondar números aqui hoje em dia o ICMS é cobrado em cima do preço final da bomba em torno de 5 reais o preço do combustível, então em média 30%, 1,50 se cobrar na refinaria o preço da refinaria está em 2 reais, e tem que ser cobrado 75% para equilibrar agora queremos mostrar que a responsabilidade final do preço não é só do governo federal nós temos aqui PIS, CONFINS que incide e a mesma coisa vai dar para nós também mas tem que nossos governadores tem que ter, obviamente uma parcela de responsabilidade no preço final do combustível é isso que nós estamos aí buscando algumas coisas estão para nascer depende do Parlamento depende muitas vezes da agência também a Ariel, a ANV e nós vamos buscar uma solução para tudo isso que não pode continuar como está sem tomar uma previdência e no final da linha o combustível, o gás bastante caro para o consumidor o senhor vai retomar o incentivo aos concentrados na Zona Franca de Manaus o deputado Silas Câmara disse isso é o que estava sendo discutido dentro do ano passado tinha uma proposta um decreto do Temer que passava de mais ou menos 14% para 14% no final da linha 14% para 4% e foi acertado e decretos sucessivos baixaria de 2 em 2% no lapso temporal e houve um mal entendido no ano passado já conversei com o Paulo Guedes a gente vai passar de 10 para 8 agora até chegar a 4 daqui uns 2, 3 anos Presidente, sobre o subsídio para as igrejas já tem alguma decisão também? eu conversei hoje vou ser as câmaras sobre isso trouxe a proposta de estava o RR Soares também o impacto seria mínimo na ponta da linha mas a política da economia é não ter mais subsídios eu falei com eles que está suspenso qualquer negociação nesse sentido Presidente, em relação a convocação o chamamento de militares para a fila do INSS por que só militares? é porque a legislação permite o militar que quiser participar dessa convocação ele participa e ganha 30% dos seus proventos e não tem qualquer cargo trabalhista ele pode começar hoje daqui a 30 dias não trabalhar mais não vai ter ações na justiça não vai ter problema nenhum e a intenção de não é convocação é uma convite o militar que topar participar desse grande mutirão para diminuir a demanda que nós temos por aposentadoria isso é muito bem-vindo Presidente, só para ficar claro então está suspendo essa negociação em relação dos exigidos para as igrejas não tem negociação nesse sentido essa é uma decisão minha é um decreto meu eu logicamente pego pareceres no caso aqui das minhas energias da fazenda e é fácil fazer o parecer contra a favor e às vezes a gente pede realmente um parecer onde conste os prós e contras para eu decidir o ministro dá-se o parecer modestamente ali mas a gente procura atender os ministros e os interessados mas na outra aposta da linha quando se fala em subsídio alguém vai pagar a conta Presidente em relação a energia solar como é que fica o ministério vai enviar um projeto o que? energia solar? é tem e olha tá conversei com o Rodrigo Maia com o Davi que falou nesse assunto existe a melhor das boas vontades por parte dele também por parte aqui do ministério tá decidido que não tem taxação de energia solar a não ser quem queira por exemplo ter uma fazenda que pode até 5 megawatts até 5 megawatts que atenderia 12 mil pessoas se alguém quiser fazer uma fazenda que tem os seus próprios meios para transportar energia que no momento ele é meio físico ele daí se for usar o meio dele sem problema se for usar o meio que existe aí vai ter que negociar com os donos desse meio como é que o governo vai equacionar que esse subsídio não recaia para os outros consumidores os contratos vão ser honrados que existem a ANEL na resolução dela 482 em 2015 já mencionava que esse incentivo seria por 25 anos isso será respeitado e vamos trabalhar junto com o Congresso Nacional como já estamos trabalhando para que haja uma transição nesse período que vai até 2040 para que todos os consumidores sejam beneficiados essa é que é a ideia os pequenos consumidores quem tem placas fotovoltaicas na sua casa não se precisa se preocupar com isso e quem produz e tem seus próprios meios para transmitir energia também não precisa se preocupar só terá alguma taxa de ação aquele que porventura tem uma fazenda solar e queira vender sua energia usando meios físicos do terceiro mas presidente esse subsídio não recalhe sobre o resto não, não tem subsídio nenhum isso aí não me entende é uma coisa muito mal explicada não tem subsídio o presidente saiu uma pronúncia agora de que o Fábio Vangardo recebe dinheiro acabou a entrevista o senhor não quer você vai conversar com ele ou não o senhor não quer o senhor não quer não quer